Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, Bocão GFM 101 iniciando mais um videozinho para o canal, chega para assistir, é isso mesmo, já vai compartilhando com seu amigo aí, com a sua amiga, com seu colega que gosta de ver esse tipo de vídeo aí, de caminhão ou loucura, né, só vídeo doido, galera, vídeozinho de hoje aí, primeiro eu vou falar uma palavra emocional para você, motivacional, né, que fala, né, como é que era mesmo, a gente pensa agora mesmo, esqueci, ô meu Jesus, você parece burro? Oi rapaziada, eu vim para falar da S10, e aí eu lembrei de uma ocasião aí que aconteceu com um dos meus ganhadores de um dos prêmios aí, que a maioria dos meus prêmios aí são entregues para seguidores no Instagram ou inscritos no canal, né, que até às vezes a pessoa passa na rua, cerca a gente, igual o carro tem QR Code e tal, a pessoa compra, vê o carro parado, e aí um seguidor meu me contou que ganhou um carro meu e perdeu alguns amigos, e galera, é o seguinte, esse cara não era amigo dele, ele tinha inveja dele, porque quando uma pessoa compra alguma coisa, ela trabalha, ela conquista, ou ela ganha um prêmio, ele não roubou, o cara tinha que ficar do lado dele, nó mano, mesmo, vamos sair, vamos, vamos curtir o carro que você ganhou, Deus é bom demais, vamos, vamos, vou correr atrás também, vou participar de alguns sorteios, vai que uma hora eu ganho, vai não, vai perder alguns amigos, começaram a falar nas costas dele, e quando é assim, ó, por exemplo, muita gente fala nas suas costas, às vezes até sem te conhecer, e às vezes você nem sabia que ela existia, entendeu? Às vezes você nem sabe que a pessoa existia, e ela tá falando mal de você nas suas costas, por quê? Você tá incomodando essa pessoa, tipo um tal de negão aí, ele não pode ver uma pessoa que tem mais seguidor que ele, uma pessoa que brilha mais que ele, que ele quer caçar encrenca na internet, pro pessoal começar a viralizar ele, entendeu? É um bosta, o GG, 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 BN deu até uns tapas na cara dele lá, no evento lá, eu achei o mais bom do mundo, é porque ainda não achei ele, porque a maior hora vai ser, cara, às vezes, a pessoa, você nem conhece a pessoa, a pessoa tá falando mal de você, por causa de inveja, velho, que você tá fazendo alguma coisa acontecer, entendeu? Você tá brilhando, e os invejosos ficam nas costas, eu garanto que a pessoa que eu tô falando aqui vai assistir esse vídeo no canal, queria te parabenizar mais uma vez, falar que a sua estrela tá brilhando, e você tá incomodando alguém que tá por baixo de você, por isso que essa pessoa ficou incomodada, e você falou que ficou contariado ter perdido seu amigo, esse cara não era seu amigo, Deus vai te providenciar umas amigas de verdade pra você, que esse aí não era seu amigo. Falou, meu truto? Vamos que eu vou mostrar, então, a caminhonete pra vocês, tamo junto. Bora, então, né, rapaziada? Como eu falei, sempre vão falar de você nas suas costas, é sinal que você tá fluindo. Deus tá te abençoando, você pode ter certeza que você correu muito atrás dos seus objetivos, e eles estão dando certo. Às vezes, deu umas quedas no meio, mas você não baixou a cabeça, continuou, e as coisas estão acontecendo. Às vezes, as pessoas falam mal de você, até mesmo sem te conhecer, é sinal que você tá incomodando ela, e as coisas estão dando certo. Falou, galera? Não fica preocupado com isso, continua o foco do seu objetivo, que você vai subir muito mais. Bora se jogar, então acredita. Essa nave vai ser sua. Lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Vou mostrar o carro pra vocês, que eu fiz nos detalhes, o carro é muito zero. A galera que me conhece sabe. Olha lá todo esse carro, galera, ó. A galera sabe que eu compro o carro, ou eu monto o carro, ou eu já compro um carro mais ou menos feito. Esse carro era de um amigo meu, Nadico. É meu polidor lá de... É perto de navegantes ali, Itajaí, não sei o nome da cidade certinho, que ela atende ali num posto ali. O pessoal que roda ali, na marginal, sabe direitinho quem que é o rapaz, Nadico Polimentos. E esse carro, galera, todo mundo conhecia esse carro lá da região. É um S10, nas 22, legalizada pra vocês. O carro tem loninha, zero. Os pneus, nas rodas 22, é zero. Eu coloquei esse pneu. É... Mandei polir o carro. O carro tem LED nos farol. Lembrando, galera, que o carro é legalizado no documento. O pneu da dianteira também tá com uns 90% de vida. O carro é o completão, galera, ó. Retrovisor elétrico. Fecha. Bancos de couro. Quando eu comprei esse carro, galera, o Nadico deve que tinha brigado com a mulher. O volante escamoteava. Nadico deve que tinha brigado com a mulher. Tinha o vidrozinho quebrado. Tinha o vidrozinho quebrado aqui, o trincadinho. Mas o display não tá quebrado. Troquei o vidro. Só o vidro foi R$400. Eu garanto que muito alguém que fosse fazer uma ação de um carro desse, nem trocaria isso, nem gastaria dinheiro com isso. Tinha um rasgadinho no volante aqui, sim, ó. Troquei o couro do volante. Olha o que vocês viram. E o cara que fez pra mim ali, o cara é... Igual o original. Olha o que vocês viram. Que trem top. Caminhonete tem airbag. É a mais completa que tem. Igual eu falei pra vocês. Vai com o tanque cheio. Que aquela oizinha do ar ali não para de piscar. É, vai com o tanque cheio. É, muita gente me pergunta. Ó, mas o carro é diesel ou é flex? Ela é flex, galera. Toda caminhonete que abaixa desse jeito aqui, ela é flex. Certo? Porque a 4x4 lá atrás dá muito trabalho. Então todo mundo que abaixa desse jeito aqui, o carro é flex. Ela é de banco, de couro. Os bancos tá novinho, pra vocês verem. Sem a pata da frente, já tava comendo pão de queijo. Aqui é o dia-a-dia, né? Aí, os bancos é novinho. Aí. Até tá um airbag. Volante, airbag. Ali no canto ali, ó. Não sei se era dessa. Aqui tem airbag aqui sim. Isso aqui, acho que não tem não. Só esses carros mais novos. É 2014, galera. O ano dela. Aí, galera, ó. Trincano. O carro tem apenas 93 mil quilômetros. Pra vocês terem noção, o carro é 2014, 93 mil quilômetros. É a Dodge 2021. Parei ela já tem uns 5 meses. Que eu não tô andando muito nela. Agora tem duas semanas que eu coloquei ela na garagem ali pra vender. Tem 70 mil quilômetros. E esse aqui tem 93, ó. Você vê que eu vejo que é um carro que é bem pouco rodado. Essa aqui é 2014. Aquela marrominha é 2013. Aquela marrominha tá com 130 e poucos mil quilômetros. Essa tá com só 93. Ah, digital. Aí. Esse airbag aqui é top, hein? Eu já tive uma 2013, meu. Minha primeira S10. Só que era diesel, só porque era LT. Não, a LT não tinha esse ar aí, não. A LTZ 2015 que eu tive que ter. É isso mesmo. Tem muita coisa na cabeça. Então é isso aí, galera. O carrão vai vitrificado pra vocês. Ledzão nos farol. Queria que alguém tivesse aqui pra mim fazer um vídeo dela andando. Não sei dizer, tanto que anda liso. Minha caminhonete anda bem baixo. A frente é suspensão de rosto e atrás é totalmente fixo. Mas aí, pra vocês verem. Olha a altura que esse carro anda. E roda liso, galera. Não é que é carro que anda que cana assim, não. É um carro que anda lisinho, sem quicar nada. Essa suspensão foi bem preparada. Quem sabe bem que o Nadico gastou 17 mil reais. Aí algumas pessoas vão falar. Ué, mas essa caminhonete não era do Baga? É. Eu comprei do Baga. Falei que comprei do Nadico. Ela tinha até o adesivo aqui. Baga. O Baga parece um atidó. Baga suspensões. Aí tinha de lá, tinha de atrás. Baga suspensões. O Baga tinha aqui as 113. Azul, que tinha aquela carreta que era daquele cavalinho meu que eu mandei reformar. Que é branco. E aí o Nadico tinha essa caminhonete e o irmão dele tinha uma igual essa. Só porque a do irmão dele era um pouco mais levantada. E aí eles passaram as duas caminhonetes pro Baga na cartilha do 113, galera. Aí o Baga tava com as duas caminhonetes pra vender. Fui lá e comprei essa aqui dele. Comprei porque eu já conhecia. Ele trouxe pra mim caminhão do Belo Horizonte. Veio olhar um caminhão ali no agrador do caminhão. E eu acabei comprando ele. E também tava esquecendo, galera. Maior comprador. Olha aí, ia vir na hora certa. Cês viu? Maior comprador. Leva aí esse iPhone 14 Pro Max. Zero na caixa. Até fiz um vídeo, um Stories. Abri na caixa, pessoal. Ou 6 mil no Pix. Essa pessoa que escolhe. Falou. Até agora o maior comprador comprou 2.830 números. Eu vou até citar aqui. No meu Instagram eu posto todo dia. Comprou 2.830 números. A 1,66 cada número. Ali tá 1,99. Que eu lancei de 1,99. Depois eu baixei pra 1,66. Eu virei os dois novos ali, ó. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu botei 1,66. Falou, turma. Então o maior ganhador aí tá investindo 2.830 números vezes 1,66. Não sei quanto que dá isso. E tá levando ou um iPhone 14, Pro Max ou 6K no Pix. Esse dia eu ganhei uma... Já ganhei duas ações no maior comprador. Não ganhei o prêmio, mas ganhei duas ações no maior comprador. Mas quando é virado pra cá. E rapaziada, vou dar de pau pra cacete aqui. Tá linda, faltando só 9 aulas, galera, pra tirar a carteira. Semana agora que vai ser o resultado da S10. Ele já vai ter que acabar das aulas tudo aí, já marcar o exame. E assim, falei até lá no meu Instagram, né? Tô feliz porque ele vai realizar o sonho dele. E eu tô ajudando ele a realizar o sonho dele. O pessoal que acompanha aí sabe. Uma vez ele me abandonou aí porque um cara fez umas propostas mentirosas pra ele. Eu dei a carteira pra ele de motorista. Deu de quando ele tinha 13 anos, né? Acho que agora ele vai pra 23. Deu de quando ele tinha 13 anos. Ele tá junto comigo aí. E aí eu dei a carteira de motorista pra ele rodar na Fordinha. Aconteceu tudo aquilo que lhe aconteceu lá com a família dele. E aí um cara fez uma proposta pra ele. Ele com a cabeça bem bagunçada. E ele falou assim pra mim, a partir de amanhã eu não venho mais não. E aí foi trabalhar pro cara. Trabalhou um mês e... E acabou, né? Trabalhou um mês e... E brigou com o cara. Acabou voltando pra mim, né? Deu outra oportunidade pra ele. Que eu acho que eu tinha que ter dado. Eu nem falei nada, galera. Quando aconteceu o cara ofereceu o serviço pra ele. Porque era a vontade dele. Se eu falo não, não faz isso e tento comprar a cabeça dele. Futuramente, alguma coisa não der certo, ele poderia jogar isso na minha cara, né? Então eu deixei e depois eu dei outra oportunidade pra ele. Então eu tô feliz, galera, que ele tá realizando o sonho dele. Mas eu tô triste. Porque nós dois é igual Tom e Jerry. Pink e o cérebro. Timão e Pumba. Parece mais Timão e Pumba, né? O Timão... Ele é o Timão e eu sou o Pumba, né? Ele é magrinho. Ah, agora eu entendi! E ele vai começar a rodar lá pro sul. Então a gente vai dar uma separada, né? Vai continuar trabalhando junto. Porém vai afastar, né? E assim, ele é meu braço direito. Tudo que eu... Oh, igual a semana passada. Foi levar um carro pra mim lá em Goiânia. O Chevetinho. Pra fazer o último emeto dele lá pra ajeitar o documento dele. Pra poder andar lá. E é isso aí, galera. Então ele vai correr atrás do sonho dele. Talvez essa aqui seja... Vou falar que é a última, não. Porque às vezes depois só se for pro lado que eu tiver. Ou eu tiver aqui de folga, né? Talvez seja uma das últimas entregas que a gente vai fazer aí junto. E, rapaziada... Eu dei uma opção pra ele. Goiânia vai morar longe agora. Talvez o caminhão fica lá e ele precisa de um carrinho bom pra tá vindo viajar, né? E ele tem um carro. Ainda tô tentando convencer ele. Falei esses dias lá no Instagram. O pessoal que é seguidor no Instagram, viu? É... Ele tem um Corsinha que era da mãe dele. Ele abaixou ele direto. Ele posta um videozinho. Ele tem um Rios lá. Do dia que ele foi lá chamar a mãe dele dentro de casa. Que ele pegou da mãe dele. Rebaixou o carro. Então ele é um carro que ele tem estima. Só que eu queria que ele pegasse um carrinho melhor pra ele. E, tipo assim... Tava pensando em fazer uma açãozinha do carro dele. E conto com a ajuda de todo mundo. Mas ele ainda não aprovou a ideia. Ele fica com... Eu sei que ele vai chorar muito se ele ficar sem o carro. Então, eu pensei... O carrinho vale, sei lá, 10, 12 mil. Eu pensei o seguinte... A gente vai fazer uma ação do carro dele. E vai colocar um Pix, tipo de 10 mil. E vai colocar precinho de moedinha. Entendeu? Tipo assim, ó... Centavos. Pra dar pra todo mundo participar. Entendeu? O pessoal fortalecer aí. A gente fazer uma açãozinha rápida de uma semana. E, às vezes, a pessoa... A pessoa tem o direito de escolher o carro. Ou tem o direito de escolher o Pix. Vai da pessoa. E aí, a gente comprar um carrinho pra ele, né? Pra ele ficar viajando e tudo e tal. Então, eu tô abraçando essa ideia aí ainda. Deixa nos comentários aqui. O que você acha dessa ideia que eu tô tentando fazer aí. Ele compra um carrinho que dá pra ele pegar uma rodovia. Igual a noite que ele vai ficar aqui. Dá o quê? 1.300 quilômetros. Quando ele precisar de vir aqui. Uma festa de família. Ou tá de folga lá. E vir aqui. Ele tem um carrinho que dá pra ele atravessar, né? E o carro dele, pra fazer esse tipo de viagem, já não é muito viagem. Faz? Fazer, faz. Mas é um carrinho que não tem ar-condicionado. Entendeu? É um carrinho 1.0. Ele tá com o pensamento de comprar um carrinho melhor pra ele. Nem se for um gol, completinho, um golfe. Vamos ver aí. E aí o pessoal, fortalecendo aí na ação dele. A gente vai ver o que a gente vai conseguir comprar pra ele. Falou, rapaziada? Então é isso aí. Vamos ver se a gente, depois dessa ação aqui, a gente solta a dele. Vou estudar ainda. Não é certeza. E depois eu tenho o 103, né? Depois dessa eu ia soltar o 103 pra vocês. Tô achando que eu vou parar de fazer ações. Tô só acabando com esses carros. Depois dessa aqui eu ia soltar o 103 Bicudo, azul. E aí eu tô querendo soltar. É o carro dele. Vou fortalecer primeiro aí. Que eu sei que a galera vai fortalecer a gente aí. Pra ajudar ele também. Falou, turma? Então é isso aí. E acredita. Quarta-feira eu posso te ligar. Falando que você é o novo ganhador dessa boneca aqui. Mas só ganha quem participa. Falou, turma? É isso aí. Acredita. Tira da tela do seu telefone, da tela da sua televisão. E coloca dentro da sua garagem. Só ganha quem participa. Falou? E muita gente aí, ó. Fica perguntando aí como que faz pra comprar os produtos do GFM. Vou colocar aqui pra vocês o WhatsApp direto do vendedor da loja GFM. Ou você vai lá no Instagram, loja GFM. Loja GFM. Ó, loja GFM. Ou no site www.lojagfm.com.br. Falou, meus queridos? Então é isso aí. Tamo junto. Chama lá na loja. Cheio de novidade. Camisas novas. Boné novas. Moletom essa época de frio agora. Enviamos pra todo o Brasil via Sedex. Entendeu? Vende no cartão dividido. Não sei porque a loja não é minha. É do PH. Mas vende pra vocês aí. Envia pra vocês. Chega direto na sua casa. Até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa cada um de vocês. Deixa seu comentário aqui. O que achou desse vídeo. E se abraça a minha ideia. Deve fazer uma ação do carro do Gustavinho. Tamo junto.